Próximo vereador é o vereador Paulinho do Esporte. Senhor presidente, vereadores, senhores, internautas, telespectadores. Boa tarde. Quero começar aqui falando de uma homenagem que fizemos semana passada, que foi a do líder comunitário. Um belíssimo evento para essas pessoas que trabalham pela comunidade como voluntário. Essas pessoas são as pessoas que fazem a diferença em nossa cidade. E o meu homenageado foi o William. O William tem um projeto no Jardim William, através da escola de samba. Eles, toda a sua equipe, tem um trabalho gigantesco no bairro, ajudando, auxiliando toda aquela comunidade. Então, William, meu grande abraço a você. Obrigado por ter nos aceito o convite. que vocês fazem a diferença em nossa cidade. Não como todos os que foram homenageados e outras muitas pessoas que ainda não foram reconhecidas, que fazem um trabalho voluntário, ajudando a comunidade. Muito obrigado. Pode ir para o próximo? Tem uma próxima foto aí? Aí estive reunido com o secretário de planejamento, Celso Florencio, onde conversamos sobre vários segmentos, entre eles a manutenção, a reforma, da construção das pistas, do Parque Imperial e também da nova avenida do Esperança, que sai aqui do Jardim Emílio, que vai sair no Esperança, conversando muito sobre esse projeto, da nova ponte. Então, quero agradecer por ter nos aceito para a gente poder conversarmos dessas obras gigantescas que serão realizadas, que com certeza irão desafogar todo o trânsito ali, principalmente quem mora na região Oeste. Ok? Tem uma próxima? Nós temos alguns pedidos aí na Rua Santo Ivo, na cidade de Salvador, pedimos a manutenção do tapa-buraco. Tem mais uma? Também, ali na Getúlio Vargas, Rádio de Primavera, solicitamos o bueiro, afundou, o caminhão passou em cima. Nós solicitamos com urgência que seja feita a troca da tampa do bueiro, que várias pessoas caminham ali e ficou muito perigoso. Ok? Pode ir para o próximo? Ali na Rua Florianópolis, no Rio Cumprido, tá? Lá tem um afundamento na rua e nós já encaminhamos para o SAI um afundamento de água e está infiltrando na casa do munícipe. Então, estivemos pessoalmente lá presente, verificando. Já encaminhamos para o SAI para que faça o mais rápido possível essa manutenção, para que não haja mais danos para o morador, porque o muro já começou a trincar e a gente está no aguardo de uma oposição dos engenheiros do SAI sobre esse afundamento. Ok? Pode ir para o próximo? Nós estivemos lá na estrada, lá no Bom Jesus, a estrada das cobras, dos cobras. O Almeida anda bastante por lá também, né, Almeida? Lá no Bom Jesus. Então, nós estamos pedindo manutenção nessa estrada. A estrada do Bom Jesus foi feita, mas não foi feita entre a estrada da balsa e a estrada dos cobras. faltam essas duas estradas. Então, estamos pedindo a manutenção o mais rápido possível, porque estão umas crateras ali aqui. Pela foto não dá para ver direito, é só quem vai de carro lá que vê. E também lá no mesmo local, pode ir para a próxima? Desculpa, pode ir para a próxima, por favor. Isso. Aí nós estivemos junto com o secretário de infraestrutura, falando sobre um problema também dessa própria estrada, tá? Quero agradecer aí ao nosso secretário Foad de infraestrutura, que nos atendeu, junto com o nosso amigo Marcelo Fortes, tá? Que é o nosso diretor-geral da infraestrutura, e o nosso novo secretário adjunto, Maurício. Tivemos uma conversa bacana, uma conversa, falamos dos trabalhos da nossa cidade, das manutenções, do novo desafio do nosso novo secretário de infraestrutura, porque quem entra na infraestrutura sabe que lá é um desafio muito grande, tá? Então, um grande abraço para você, boa sorte nessa nova caminhada. Agora você tem um grande parceiro aí que corre atrás das coisas, que é o nosso amigo Marcelo Fortes, que também é um grande braço direito aí da administração. Então, vamos juntos nessa luta. E o que precisar de nós, estamos aqui à disposição, tá? Conversamos, como eu falei, conversamos sobre várias coisas de nossa cidade, manutenção, tapa-buraco, troca de iluminação, que tudo cabe à infraestrutura. E, em especial, conversamos sobre essa próxima foto que eu vou mostrar, por favor. Aí, conversamos sobre lá na Estrada do Bom Jesus, na Estrada das Cobras, a ponte cedeu. É um acesso que dá lá nessa estrada, a prefeitura fez uma obra, mas as chuvas estão levando. Ali só passa um carro pequeno, nenhuma caminhonete consegue passar. Então, eu conversei com o Fuad, já está encaminhando, o pessoal já vai lá dar uma... Vamos fazer a manutenção, porque ali é uma obra que foi feita pela prefeitura. Tá certo? Então, agradeço aí, Fuad, pelo recebimento. E estaremos acompanhando essa obra aí, falando dela aqui. Tá bom? Pode ir para a próxima? Continuar a infraestrutura, agradecer ali na Freire de Moraes. Nós fizemos uma solicitação, ali nós tínhamos vários pontos no bairro com o problema de parada de água. e agradecer a infra, que em vários pontos já consertamos três pontos. Amanhã estaremos lá para averiguar um quarto ponto. Pode ir para a próxima foto? Como que estava? E olha agora, olha como ficou. Acabou o vazamento, acabou as poças de água. Os moradores estão super contentes lá. Tá certo? Eu tenho acompanhado direto aquele bairro e pode contar com esse vereador aqui. Pediu, a gente está lá. Vamos acompanhar, tá? Amanhã estarei aí de novo. Amanhã de manhã estarei na Freire de Moraes, no período da manhã. Tá bom? Pode ir para a próxima, por favor. Também quero agradecer ali na entrada do Cassununga, na divisa ali. Na entrada estavam as tampas, como eu falei, o problema é caminhão, quando passa, ele destrói as tampas. Então, o caminhão passou ali, como solicitamos. Quero mandar um grande abraço ao Adilson, o Adilson que nos atendeu prontamente, foi lá e recuperou aquelas tampas e ficou bem bacana. Tá bom? Pode ir para a próxima? Quero mandar um grande abraço aos nossos amigos Gali, nossos amigos que trabalham na ambiental, na limpeza pública. Dia 16 de maio foi o dia do Gali. E nós temos aqui vários amigos em comum aqui na nossa cidade, que prestam um trabalho relevante, de limpeza, nossos amigos coletores. Então, um grande abraço aqui do Paulinho do Esporte. Pode contar com esse amigo. Estaremos hoje, estaremos amanhã, estarei com algum de vocês. Tá bom? Quero dar um abraço pessoalmente. E pode contar sempre conosco. Vocês que fazem um trabalho belíssimo em nossa cidade, tá? Pessoal hoje que é representado pela empresa ambiental. É muito bom ter vocês conosco. Saibam que vocês é tão importante quanto qualquer pessoa, como todos nós aqui. Vocês fazem a diferença. Tá bom? Então, meu muito obrigado e meu carinho muito grande por todos vocês, sem exceção. Pode pôr meus contatos, por favor. Tá aí meus contatos. Vereador Paulinho do Esporte, meu Facebook, meu telefone, nosso gabinete é o 4. Pode nos procurar. Sempre estamos à disposição de vocês. Sempre aqui para atendê-lo, para ajudá-lo. Porque quem vem nos procurar é porque está precisando de alguma coisa. E quando você vem procurar, você que já vem com algum problema, você tem que sair daqui melhor do que você entrou. Porque tem gente que entra aqui e sai pior do que entrou. Então, nós temos que fazer essa diferença. Nós temos que acolher, ajudar as pessoas. E ela sair dentro dessa câmara, principalmente do meu gabinete, sair melhor do que ela entrou. Tá bom? Um grande abraço a todos vocês. Como eu sempre falo, você que não pode vir até mim, me ligue que eu irei até você, tá? Um grande abraço e muito obrigado. E até semana que vem, se Deus quiser.